Olha isso Eita gente, durante a madrugada Larissa Santos foi assento no quarto do líder A Key Alves apontou que assiste e fica secando o Gustavo E ele concordou, contando uma situação onde ele também reparou Na continuação do vídeo, o Fred canta uma música utilizando Piranha e a Key fala que gritou um dia no quarto Que tava sentindo o cheiro de cachorra no ar Calma que tem mais Em outro momento, durante a madrugada A Key Alves falou que Larissa foi para o BBB para dançar e ganhar seguidores O Gustavo concordou com o Fred, blá 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 Key, gente, essa é a preocupação dela aqui dentro Só isso, exatamente isso que você falou Dançar e se preocupar se ela tem seguidor ou não Invejou a s... Cara, é tão perceptível, eu falei pra vocês desde o início Essa menina é uma insegura, é invejosa Tá ligado? Porra, cara Eu nem tô vendo essa merda desse BBB direito Mas toda vez que eu vejo essa menina tá falando mal de outra menina Tu ouviu ela falar mal de homem? Nunca falou mal de homem E se falou, não falou nesse tom ofensivo Tá chamando a menina de cachorra, troca de porra nenhuma Tá ligado? E não é a primeira vez que ela falou Que a Bruna e a Larissa estão andando em cima do Gustavo, moleque Ninguém quer esse teu macho não, meu filho Pelo amor de Deus Você é insegura, o problema é seu Tá ligado? Por que que tu vai ficar falando que Ai, que ele é uma cachorra Tá atacando Porra, eu sou da menina, troco de porra nenhuma Não parece ser invejosa, garoto Só porque é mais bonita que tu Caralho, eu vou falar pra vocês o que eu sempre falei Desde o início, sabe que a Alves sempre se demonstrou Ser uma pessoa insegura Desde o primeiro momento que ela falou da Bruna E desde o primeiro momento que ela falou da Larissa, tá ligado? Você vê que ela ataca as meninas Simplesmente porque as meninas são bonitas Tá ligado? Não tem outro nome pra isso É inveja, mano Tu vê que ela não tem nem embasamento Pra que falar mal da menina Ela só fala que as meninas são cachorra, piranha Tá ligado? Que porra é essa, mulher? Que mina chata do caralho Pô, fico revoltada com essa mina Fico revoltada com essa mina E todas as narrativas dela tem Ai não, porque eu vi ela olhando pro Gustavo Ai não, porque ela desde o início queria o Gustavo E o Gustavo não quis Que narrativa é essa? Você quer se sentir que o Gustavo te quis e não quis elas? Pelo amor de Deus, cara Que insegurança Porra, ela quer ficar se reafirmando Chamando outras de cachorro Falando que é o macho dela Mas ela que tem o macho Meu Deus, é nítido isso, cara Que coisa irritante Que rodo de ver isso Que rodo de ver isso Ninguém quer se ter um macho não, minha filha Ninguém quer se calbole ele não Pelo amor de Deus, se toca, porra Porra, cara Falei que o BBB não tava me estressando Falei que eu não tinha uma pessoa no BBB que eu odiava Mas eu retiro tudo que eu disse Tem uma pessoa que eu odeio É essa que é a Alves Como é que? Como eu odeio essa minha? Toda vez que eu abro qualquer lugar Qualquer Instagram Qualquer merda Tem ela falando alguma merda Sempre tem Sempre tem Ela tem o dom Diferente